A eleição presidencial de 1930 foi a sentença de morte da República Velha. O presidente Washington Luiz, paulista, decidiu impor o nome de outro paulista, Júlio Prestes, como candidato oficial a sucedê-lo. Minas e Rio Grande do Sul se rebelaram e formaram a Aliança Liberal. O gaúcho Getúlio Vargas foi escolhido candidato à presidência com o paraibano João Pessoa como vice. Os comícios da aliança levaram milhares de pessoas às ruas. A sucessão foi tema de debate no Palácio Monroi, no Rio, que era a sede do Senado. A insistência de Washington Luiz abriu uma crise política, mas o presidente não desistia de eleger seu candidato. Getúlio e João Pessoa percorriam o país em campanha, mesmo sabendo que dificilmente derrotaria um candidato oficial. A fraude eleitoral era muito comum naquele tempo. Era o chamado bico de pena. Washington Luiz e Júlio Prestes aparecem nesta charge pescando em águas turvas. Parte da imprensa apoiava a candidatura de Getúlio. Para os jornais Correio da Manhã e Diário Carioca, Washington Luiz estava levando o país ao abismo da Revolução, ao teimar em fazer o próprio sucessor. Júlio Prestes ganhou a eleição, mas não levou. Uma revolução depois Washington Luiz. E colocou Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas. Legenda por Sônia Ruberti